DJ Eric JP Esse é o Eric JP Moleca manda o teletão, manda o teletão Desce, desce, tá larica Com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde Se não há fiel discóloga Desce, desce, tá larica Com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde Se não há fiel discóloga Não me arranha nem me morde Se não há fiel discóloga Depois de meia noite Isso aqui não é grapete Se tu pega, se tu mete Depois tu vem e repete A rainha do boquete A rainha do boquete Pego o mel, o açúcar e também o chiclete A rainha do boquete Pego o mel, o açúcar e também o chiclete Ele sente e me acabo Pé e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Ei, que você tem vontade Então, senta um pouquinho Pé e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Ei, que você tem vontade Então, senta um pouquinho Esse é o Eric JP JP, JP Moleque amante, ela então Mante, ela então DJ Eric JP